Fala galera, beleza? Aqui quem faz esse vídeo de hoje, pessoal, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa saga de Ark Valgueiro, pessoal. Já comecei aqui embaixo, ó, no castelo, meu castelo tá lá em cima. Não comecei lá, pessoal, porque eu ainda tô terminando ele, eu só quero mostrar pra vocês quando ele já estiver pronto. E bom, eu descobri uma coisa aqui, gente, bem interessante, que eu vi lá no trailer, comecei a procurar aqui, eu achei, mas antes de mostrar o principal aqui do vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui secreta, que fica bem embaixo do castelo, que eu achei que podia ser uma forma de subir lá pra cima, mas não, infelizmente não é. Eu fui olhar, mas não é uma forma de subir lá pra cima, não. Tem até escada aqui e tudo, bem interessante isso aqui, tem umas colunas, bem bonito, bem interessante. E olha só, pessoal, isso aqui é uma caverna gigante. Bem parecida com a que tem lá no castelo, lá embaixo que leva pra lá. Olha só, gente, como aqui é grande e bonito. Olha só, cabe muita coisa aqui, aqui tem metal também, ó, tem uma cachoeira. Duas, na verdade, tem uma lá pra baixo. Olha só, gente, que bonito. Aí eu tô pensando se eu faço aqui uma área de lazer, pra quando a gente quiser, né, descansar, fazer um churrasquinho, né, e tal. Ou então, eu poderia fazer aqui um lugar, né, colocava umas pornas, uns portões gigantes, e arrumava isso aqui pra colocar um, assim, animais maiores que eu dorme, que não der pra colocar no castelo, eu poderia colocar aqui. Olha, gente, aqui é bem grande, espaçoso, cabe muita coisa, só que assim, eu não sei se o animal passa por aqui. Talvez passe, né, essa passagem aqui é grande. E essa, onde é que eu vim parar? Tem duas entradas, tem aquela que eu mostrei pra vocês, tem essa aqui. Que leva pra essa área aqui, que eu não sei onde que é isso aqui, deixa eu ver. Vou subir. É onde é que eu tô. Ah, é bem gladinho o castelo, também. Bem, pessoal, infelizmente não é uma outra passagem, né, secreta, que leva pro castelo. Seria muito interessante se fosse. Mas fazer o que, né? Pelo menos, eu acho que eu arranhei um lugar pra colocar o Drake, né. Embora que assim, só deixar o Drake aqui sozinho, gente. Tô pensando em fazer uma área pra ele lá em cima, no segundo andar, só pra colocar ele e a namorada dele. Que eu ainda vou domar. Porque, gente, ele não entra lá dentro, onde tem os outros animais. Infelizmente, não. Ele não cabe lá dentro, não passa pela porta. Bem, galerinha, o que eu vou mostrar pra vocês fica bem aqui. No pântano, pessoal. Lá no trailer, eu vi uma coisinha que eu fiquei bem ansiosa, que eu comecei a procurar e tal, e tudo aqui. Aí eu fui ver o trailer de novo. Aí eu vi... Acontece que assim, tem uma cela lá que mostra a nossa personagem, né, entrando lá, embaixo d'água. E um tipo de caverna, sei lá, que tem uma estátua de um T-Rex. Aí eu fui olhar o trailer de novo, eu percebi que a água era meio verde. Eu pensei, ué, é água verde. Eu não sei lá que tem água verde, hein. E assim, galerinha, o único lugar no arco que eu vi que tem água verde aqui é o pântano. Ó, é o único lugar que tem água verde, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui com a armadura tech, eu vou entrar aqui dentro. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a localização, ó. Olha só aqui no GPS. É bem facinho também de achar esse pântano, se eu não me engano. Eu acho que é o único pântano que tem aqui no arco, nesse mapa aqui do Valgueiro. E assim, gente, ele fica bem próximo da toa verde, daqui do castelo, do gelo. Mas, ó. Vou mostrar a localização mesmo, de qualquer jeito, pra vocês. Pra vocês terem certeza mesmo de onde é que é. Aqui. Gosto de pegar aqui o mapa, pronto. Olha só, gente, onde é que eu tô aqui no mapa? E esse pântano daqui também é próximo da minha outra casa. Dá pra chegar aqui de boas. Deixa eu até subir aqui pra mostrar pra vocês quanto ele é pertinho da toa verde. Pronto, vamos subindo, 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 subindo. Ó, aqui, a toa verde é aqui. O pântano é logo aqui atrás. Nela. Olha, gente, o deserto. Olha, ali o gelo. E o pântano também é aqui, entre os dois. Bem, galerinha. Só que tem um detalhe sobre esse pântano. Ele, quando a gente vai entrar, Sem a máscara tech, sem a armadura tech, Assim, normal, A gente não consegue enxergar nada Que tem lá embaixo. Ó, deixa eu entrar aqui pra vocês Verem, ó. Tão vendo? Não tô enxergando absolutamente nada Sem a... Sem o capacete tech. Aí, pronto. Voltei pra cá, vou colocar o capacete. Opa, eu vi ali, eu acho que foi uma piranha. Deixa eu... Pronto, deixa eu colocar aqui o elemento nele. Pra ter certeza de que vai funcionar. Agora, eu mudo aqui a visão, Deixei essa aqui, ó. Que dá pra vocês verem O que tem lá embaixo. Que é tipo como se fosse um scanner. Essa visão. Ó, dá pra você ver absolutamente tudo Com essa visão aqui, ó. Aí, pronto. Com o capacete tech e essa visão, Você entra aqui. Pronto, olha só. Você consegue enxergar tudo Que tem aqui no pântano. E aí, nessa... É atacado por um montão de... Piranha, vagabunda. Que fica querendo matar você. E aí, galerinha. Deu que eu entrei aqui. Eu já fui logo procurando e tal. Pra ver onde é que tava. Pra ver se era aqui mesmo a construção. E, gente, é aqui. É logo ali, ó. Já dá até pra ver daqui. O teto do lugar. Olha só, gente. Fica bem pra cá, ó. Nesse caminho aqui, né. Lá pra trás, não. Embora que eu não olhei o que tem lá pra trás, né. Depois eu vou ver. Olha ali, gente. Que lugar escondidinho. É por isso que o pântano aqui é bem escuro. Não dá pra você enxergar nada. Quando tá com a... Assim, sem máscara técnica nem nada. E, por sinal, tem duas sanguessugas aqui. Meu Deus do céu. Não sabia que aqui dentro tinha duas sanguessugas. Eu achava que era só nas margens e tal. Não tinha lama. E não aqui dentro do rio, poxa vida. Então eu tô correndo sérios riscos aqui, gente. Olha só, galerinha. Que casinha legal que tem aqui embaixo. Não, eu achei essa casinha aqui bem bonitinha. Tô pensando em trazer pra cá aquele escudo tech. Trazer aqui umas coisinhas pra arrumar isso aqui. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra tirar a água daqui de dentro. Olha só, gente. Que janelinha bonitinha. Esse lugar aqui eu achei bem legal pra fazer uma casa. Um acampamento embaixo d'água. Olha só, gente. Como isso aqui é legal, bonito, simpático, fofinho. Nossa, eu gostei muito desse lugar aqui. E, como vocês já estão vendo, tem um andar lá pra baixo. Vamos ver o que tem lá dentro, galerinha. Tô ansiado pra ver isso aqui. Também pra ver o T-Rex, né? Deixa eu ver. O T-Rex não tá aqui, não. Tem uma passagem aqui. Galera, eu já tô vendo. Gente, é aqui. Deixa eu ver o que que é. Isso aqui é uma... Um botão? Não é botão. Não é nada aqui, não. Olha só isso, galera. O T-Rex, a estátua do T-Rex que a gente viu no trailer. Olha só, mano. Nossa, e esse T-Rex aqui tá bem feito. Olha só. Caramba, gente. Tá muito lindo. Ficou muito bem feito. Olha quem fez a estátua aqui. Tá de parabéns. Ficou bem feito. Ficou idêntico ao T-Rex normal aqui do jogo. Olha só, cara. Ficou muito lindo. Opa. Fui subir aqui pra ver os olhos dele. Olha só, mano. Até os olhos ficou realistas. Tudo aqui ficou bem realista. E, galerinha, tem aqui... Essa porta, que é bem parecida com aquela... Daquela caverna que eu fui. Tem aqui um botão. Deixa eu ver aqui... Deixa eu tirar. Pra ver se eu consigo ver. É, gente. Sem o capacete T-Rex não dá pra ver nada aqui embaixo. Nem mesmo aqui dentro. Dá pra ver. Fica bem difícil você vir aqui, viu? Sem esse capacete T-Rex. Tem armadura também, né? Porque a armadura também te dá oxigênio. Não deixa o oxigênio cair tão rápido assim. E tem um outro botão aqui do lado de dentro. Pra gente poder sair lá pra fora. E, gente. A porta aqui já fechou. E tem aqui esse negócio. Que é como se fosse um tipo de altar. Quem sabe? Eu acho que era pra ter um artefato aqui, né? Mas eu não tô vendo nada. E, gente. A minha visão escureceu aqui. Eu tô achando que pode ter anoitecido, viu? Pronto. Vou ter que colocar aqui, gente. Nessa visão noturna. Pra enxergar melhor. Porque na outra já tá bem escuro. Olha só, gente. Não tem mais nenhum botão aqui pra gente apertar. Pra abrir outra passagem secreta. Tem aqui uns buraquinhos no chão. Que é que nem aquele lá que tem meu castanho, né? Mas não é nada demais. E, gente. Uma coisinha que eu reparei. É que, assim. Eu vou abaixar aqui. Eu não consigo ficar de frente a frente com essa caveira aqui. Não consigo. É como se alguma coisa me... Puxas pra trás. Pra eu não ficar tão perto assim. Bom, pessoal. Eu não sei se esse aqui era um lugar que eles pretendiam colocar um artefato. Se o artefato não tá aqui porque ainda não spawnou. Talvez. Não sei. Ou então isso aqui não era pra ter nada mesmo. Mas eu... Ou talvez, quem sabe... A gente tenha que achar alguma coisa pra colocar ali em cima. Mas eu não sei o que seria. E a única porta que eu tô vendo é essa aqui, ó. Não tem um outro botão que a gente aperta e vai pra uma porção secreta. Ó. Tem nada aqui nem no teto. Deixa eu olhar aqui na ilha. Tem que estar a mente pra ter certeza. Ó, gente. Eu não tô vendo nada aqui. Que vai abrir um outro caminho. Eita, meu Deus. Quase tomei um susto com essa porta subindo. Não, essa porta aqui tem um impacto, viu? Pronto. Vamos passar logo antes que eu fique presa aqui na outra vez. Que eu fui entrar na caverna e fiquei presa, galera. E esse T-Rex, galera. Essa estátua aqui, ó. Não tem nada. Eita, meu Deus. Tá meio escuro isso aqui. Bota a visão no túnel de novo pra poder enxergar. Pronto, coloquei. Muda também. Pronto. Agora sim, visão no túnel com o scanner. Ó, gente. Não tem nada aqui do lado de fora que leve pra uma outra ala secreta. Talvez o arco tenha colocado pra gente ter que interagir com aquilo ali. Colocar alguma coisa em cima pra abrir uma passagem pra outro lugar. Ou então, simplesmente, aqui não tem nada mesmo. Só tem lá a estatua de T-Rex. Ou eles pretendiam colocar um artefato ali. Não resolveram não colocar mesmo. O artefato também ainda não spawnou. Enfim, gente. Tem muitas possibilidades. E eu achei esse lugar aqui ainda muito bonitinho. Tô querendo mesmo fazer uma casinha aqui. Achei muito interessante, muito legal. Não vou nem dar atenção pra essa piranha que tá aqui no morinho. E olha só, mano. Quanta planta aquática tem aqui nessa casinha. Aqui em cima do teto, gente. No ar, dentro também tem, né? Não só no teto, não. Mano, é bem interessante que... Olha só como eles pensaram bem, hein? Resolveram colocar essa casa aqui. Embaixo da água, justamente no pântano. No pântano, quando tu entra no normal, você não enxerga nada. Justamente pra você não ter facilidade de encontrar isso aqui. Né? De primeira. Porque assim, quando eu comecei no jogo, eu entrei aqui e não enxergava nada, né? Não dava pra mim nem pescar alguma coisa. E pessoal, eu acho que tem um óculos aqui que talvez dê pra fazer. E entrar ali dentro. Pra você enxergar. Mas eu não lembro o nome do óculos, então eu tô procurando aqui. É um óculos, se eu não me engano, ele tem visão noturna. Então, talvez ele, assim como a armadura tech, dê pra você ver o que tem aqui embaixo. Com clareza. Eu tô pensando em fazer ele pra testar aqui com vocês, pra ver se dá pra enxergar mesmo aqui embaixo. Então, assim, vale a pena, né? Fazer ele. Porque assim, pessoal, a armadura tech, se você for querer conseguir ela no... Sobre a avenção normal, dá trabalho. Porque assim, tem que matar os boss. Os chefes aqui do jogo. E, gente, esse óculos aqui, ele faz um fabricador. Né? Então, é um pouquinho mais fácil de fazer ele. Vamos dizer assim. Fácil malva, né? Óculos caro. Pede só coisa cara que me deu, bicho. Mas eu vou pegar e eu fazer aqui com vocês em um outro vídeo. Pra ver se a gente consegue usar ele pra explorar aqui embaixo no pântano ou não. Tá bom, galerinha? Porque assim, eu aqui no Ark, eu tenho pena de matar os boss, porque eu achei isso muito bonito. Ainda mais o dragão, né? Então, eu meio que sumono os elementos e tal. Pra poder não ter que tá matando eles, né? Mas quem quiser jogar o sobrevivência mesmo, vai ter que fazer esse óculos pra entrar aqui dentro, né? Caso dê certo. Senão, vai ter que esperar a armadura tech mesmo. Bom, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu mostrando aqui a localização e explorando aquela casa. Não se esquece de deixar aí o seu like, que ajuda bastante aqui no canal. Compartilhar os vídeos com todo mundo que você conhece. Pro canal estar crescendo cada vez mais e trazer mais conteúdo diferenciado aqui pra vocês. E se você ficou novo por aqui, gostou do meu conteúdo, gostou da dica, não se esquece de se inscrever. E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Grande beijo, grande abraço e tchau, galerinha. Até a próxima.